O meu puto Neves arranjou um novo transporte Estamos aí a chilar na zona Aquela bike fodidíssima Uma BMX aí, do aço Do aço? E agora vou te empê, caralho É, dá-lo, buei Com esses pés? Não com os outros pés Ó, dá-lá o teu flash Que é só eu vou pôr aqui ao lado Que é pra... Que é o cheque é melhor o muro Ai, que é pra meter isso na... Fora aí, meu puto Na adrenalina Na adrenalina Mesmo com a sua... Com a sua bike... Top Tá trânsito Isso mesmo assim não se vê um caralho Mas pronto... É, é botana, é sempre bom Cavalinho É, peraí, 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 peraí Grava lá aí o cavalinho Cavalinho, arrancar É, é... Na moda Égua Isso não está a dar para muito bem É, calma, calma, calma É, gano da égua É, gano da égua, meu puto Foda-se, te és fudido Tu mesmo dás no mojo Cavalinho Ei, truques É, peraí... É, te és fudido Ha, ha, ha E vai mexer Vai vintar Isso aqui está um bocado escuro, não é perda? E agora vem estida É, é, é... É, é... É, é... Tama puto, estás no acompanho ou quê? Tropas, meu novo... Meu novo... Automóvel Sacks Cup, o que é que achas? Meu Sacks Cup, preto e amarelo e quê? Do top ou não? Vai Na moda Acabou eu Meu novo... Automóvel Aqui vai a inspeção agora Vai a inspeção agora Estão a ver? Olha, como podem ver Aqui, caixa de mudanças Não é tão curta como a do TPR Mas já é fixe E aqui vou eu A descer, à avenida A pausar Só não tenho som porque tipo ainda não meti o sistema de som Mas é porra É isso É com o tipo Com o dinheiro, também Viro os papás, tá Ah, é só sinal assim Caralho, vocês abriu o Vitec, caralho, é só mesmo Depois a polícia é só assinar o vermelho Deve esperar um bocado Ah, aqui preparado-me também para o sprint Bem, é assim que eu papo os Vitecs, ó O saco secapo, portanto tem de vitec, não dou para a oportunidade assim Olha aí eles, hein? Caralho, se foda-se Não faça o quanto é isso, mas foda-se Até anda assim uma beca de lado, ó Faz lá um cavalinho, faz lá um cavalinho O saco secapo O saco secapo Caralho Uma égua, uma égua, uma égua Na final, afinal mesmo esses rapazes estão na molha Oh, vai lá deixar na garagem, ali na garagem Não, 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 deixa ali na garagem Na garagem Na garagem Daí vamos deixar na garagem Na garagem, e vamos seguir Também como não faço secapo, faço muitos títulos Show aqui para você Ei, ei, está um bocado afetado Dá-se um salto aqui É caralho É caralho Fácil Vem com a verdade Tá vendo? É caralho Dá-lhe aí, meu puto Dá-lhe aí, mete aí na garagem Mãe, minha garagem é aqui Tá vendo? Se filmamos Tipo, amanhã está pronto Toei, amanhã Não, moda Fica aqui o saco secapo Aí Fodido Da moda mesmo O puro O puro saco